Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 4 milhões de meninas já foram vacinadas contra o HPV. A segunda dose deve ser aplicada a partir de setembro. Quem discriminar pessoas que tem o vírus da AIDS pode pegar até 4 anos de prisão. E ainda, caiu o desemprego no país no primeiro trimestre deste ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!